Quando a gente descobre o amor A vida começa a ter novo sentido Seja o amor entre filho e pai Seja o amor de esposa e marido O amor é grandioso e não tem limites Traz alegria e felicidade É o sentimento salvador do mundo Que Deus presenteou pra humanidade É o sentimento salvador do mundo Que Deus presenteou pra humanidade Eu danço e canto com grande emoção Porque trago amor em meu coração Eu danço e canto com grande emoção Porque trago amor em meu coração O amor é a paz que a gente precisa Verdade da vida e da salvação O amor tá nos atos do dia a dia Tá no respeito e na compreensão No gesto espontâneo e na caridade No abraço amigo, no aperto de mão O amor mais sublime é o que vem dos olhos Que sangra e nem chora nos dando perdão Eu canto e danço com grande emoção Porque trago amor em meu coração Porque trago amor em meu coração Eu canto e danço com grande emoção Porque trago amor em meu coração Eu canto e danço com grande emoção Porque trago amor em meu coração Obrigado por assistir